1, 2, 1 e 2 e... Vandeli e Odilon são muito unidos e vão para o Maracanã Todo domingo criticando o casamento E o papo mostra que o casamento é uma bosta E Orlanda e Adeli são muito unidos e se fazem companhia Todo domingo que os maridos vão para o jogo E Orlanda aposta que assim é nível de proposta O casamento é uma bosta E Adelina não discorda Estruturou-se um troca-troca E os quatro? Ok, tá bom, é Só que Odilon não pegando bem a coisa Agarrou o Vanderlei E Orlanda, oh, Adelina Vandeli e Odilon Bem mais unidos e empataram o capital E São Montan, restaurante natural Cuja proposta é cada um com o que gosta E Orlanda e Adelina Bem mais lindas, acham viver um barato E pra provar, tão fazendo artesanato E pela mostriolanda aposta na resposta E Adelina não discorda E Adelina não discorda Que pinta e borda com o que gosta É positiva essa proposta É positiva essa proposta E a ideia é cada um com o que gosta E o relacionamento Continua a mesma gosta É positiva Amém Tchau.